Música Nova Friburgo ganha mais uma obra de história, o livro Teia Serrana 2. Novos temas, novas abordagens. Grandes autores se reuniram e fizeram uma grande viagem no tempo. Música Bom, eu acho que esse evento é bastante importante. O segundo livro sobre esse assunto histórico, histórias sobre os descendentes suíços aqui no Afriburgo, para a Suíça é muito importante porque também temos o apoio da Suíça, da cidade de Friburgo, do cantor de Jurá. Então, esse evento para distribuir e apresentar esse livro é muito importante para nós. Música A coisa que para mim me fascina, eu venho aqui três anos atrás para fazer com os historiadores aquele trabalho, aquele livro Teia Serrana 2, o segundo, não sei como se diz, dois. Bom, e eu fiquei susto de ver uma nova geração de jovens que gostam da história da cidade de Nova Friburgo e eu perguntei, vamos continuar aquele trabalho e esse jovem fizeram, como dizer, aquele livro que se chama Teia Serrana e lá é muito importante o trabalho do João Raimundo, professor, do Ricardo da Costa Gama e, sobretudo, daquele senhor que morreu, Jorge Miguel Maier. Foi ele que conhecia a primeira vez. Música Olha, o Jorge Miguel Maier, ele é um dos grandes idealizadores desse livro Teia Serrana 2, mas não só do Teia Serrana 2. O Jorge também foi um grande idealizador do Teia Serrana 1, que nós lançamos aqui nesse espaço há 17 anos atrás. O Jorge também foi um, juntamente comigo, nós dois coordenamos o Teia Serrana, a formação histórica de Nova Friburgo e agora o Teia Serrana, que a gente chama Teia Serrana 2, que é novos temas e novas abordagens. O Jorge era um professor, foi meu professor de cursinho vestibular no Rio de Janeiro. Posteriormente, voltou a ser meu professor e mestre na Universidade Federal Fluminense, no curso de História. E, no início dos anos 80, quando eu já tinha vindo morar em Friburgo, trabalhar em Friburgo, eu encontro o Jorge Miguel, já com a esposa, com a Zelma, e o Jorge Miguel tornou-se um morador de São Pé da Serra. E daí foi um pulo para a gente enveredar na pesquisa histórica em Nova Friburgo, sendo que o Jorge sempre se envolveu mais com a história de Friburgo no século XIX, e eu me envolvia mais com a história de Friburgo do século XX e agora século XXI. Mas o Jorge faz uma enorme falta, né? Nós estamos dedicando esse Teia Serrana 2 a ele, né? Ele merece essa dedicatória nossa. Marietta, o que era uma mulher à frente do seu tempo no século XIX? Bom, eu acho que o exemplo da Marianne José de Salis pode ilustrar bem isso, né? Porque nós vivíamos no Brasil no século XIX, e até mesmo mais recentemente, uma sociedade onde a presença e a dominação masculina era muito forte. No século XIX, uma sociedade patriarcal, onde as mulheres tinham muito pouco possibilidade de exercer a sua liberdade, né? De organizar a família, de ser mulher de negócio, de trabalhar. E a Marianne José, ela teve esse papel, né? Talvez até pela história da vida dela, de ter chegado aqui muito jovem, com 13 anos, né? Com uma situação bastante difícil do ponto de vista de recursos materiais, né? E depois ela passa a viver com Guilherme Salis, se casa com ele. Mas, na verdade, pelo que a gente pode ver na documentação, ela era, de fato, a empreendedora, se a gente pode usar essa palavra, né? Da atualidade para o século XIX. Agora, quando você trabalha com a sua própria família, é mais desafiador ainda. E aí eu acho que é muito importante a gente fazer a distinção entre memória e história. Porque a memória lida com os sentimentos, com as emoções, né? E não tem uma preocupação com a comprovação da fidedignidade dos documentos e das informações que você está passando. E quando você trabalha com a história, você deve ter essa preocupação. Quando você se refere a que a burguesia veio ao paraíso, que burguesia é essa e que paraíso é esse? Na verdade, o título, o subtítulo, né? Não deixa de ser uma brincadeira com o título de um filme que ficou muito famoso na década de 70, 80. A classe operária vai ao paraíso. E aí, nesse artigo, eu trabalho uma situação inversa, que é o golpe de 64, que no Brasil, como um todo, mas também em Nova Friburgo, ele foi dado por forças militares, mas para atender a determinados interesses empresariais. Por isso que a gente costuma dizer, inclusive, que foi um golpe empresarial militar. Então, quando acontece o golpe, um determinado setor da sociedade é que ganha com isso, que é justamente a burguesia. Os proprietários, no caso do Brasil, latifundiários e grandes empresários, ligados principalmente ao capital estrangeiro. E aqui, especificamente na nossa cidade, um grupo de empresários que participou ativamente de toda a articulação em torno do golpe, inclusive articulando a deposição do prefeito da época, que foi o Vanô, e com isso, para poder assumir cargos, né? E com isso, dirigir determinados processos políticos que também resultavam em benefícios para os seus próprios negócios. Eu não tenho dúvida de que esse artigo, ele pode ajudar a conscientizar, a trazer informações que hoje, infelizmente, boa parte, não só da juventude, mas da nossa população como um todo, desconhece. No meu estudo, eu abordei exatamente a educação feminina voltada para educar a professora-mãe. Então, a inserção das mulheres na República Brasileira passa a se dar através da escola normal. E, no caso da Nossa Senhora das Dores, uma escola católica, então, era o caso de se formar mulheres patrióticas, católicas, boas mães de família e aquelas que precisassem trabalhar terem uma profissão digna, a de professora. É, é o que se convencionou chamar de anos dourados. Mas era uma época de muita opressão, sobretudo para as mulheres, não é? Era uma época de pouquíssimas oportunidades para as mulheres. As muito ricas eram diferentes. Mas, da classe média, classe média baixa, e, realmente, a opção era ser professora, quando muito. e esposa, rainha do lar. Então, não havia muitas opções. Maria, qual foi a importância da linha férrea na urbanização de Friburgo? Foi fundamental, né? Mudou completamente o perfil da região, não só da cidade, mas da região, para a cidade. Reafirmou um padrão que já vinha se consolidando um pouco antes, que era da cidade que trata de saúde, de já um turismo para tratamento, essa coisa toda propiciou o desenvolvimento do comércio local e a cidade ficou como sendo um entreposto entre a corte e o interior. Então, Friburgo cresceu de diversas formas, muito mais a partir da Estrada de Ferro Cantagalo. Foi fundamental. No fundo, eu peguei uma gamaça para esta cidade, vai fazer 52 anos, e, às vezes, na Suíça, eu falo assim, no Brasil, eu nasci pela segunda vez. Minha pesquisa sobre escravidão em Friburgo começou ainda na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, nas aulas do professor João Raimundo, quando, analisando a colonização da cidade, a gente percebia que a escravidão havia passado por um processo de apagamento aqui na região. E aí, vendo esse apagamento, decidi procurar documentos que mostrassem a centralidade e como a escravidão era elemento estrutural dessa realidade, dessa formação social de Nova Friburgo. Inclusive, com os suíços aderindo ao modo de vida senhorial escravista, assim que chegaram aqui. O barão de Nova Friburgo possuía propriedades aqui, aqui ele tinha mais de 200 escravos nas suas propriedades e isso mostra pra gente que Nova Friburgo, apesar de não ser uma área central do café, ela também convivia com essa estrutura escravista que dominava todo o Vale do Paraíba e as bacias hidrográficas ao longo desse rio. Esse é o caso de Friburgo, unido a Cantagalo por conta dessas bacias hidrográficas e de um projeto de utilização da área de Friburgo como produção de alimentos que iam abastecer a região central da cafeicultura, daquilo que a gente chama de área oriental da bacia do Paraíba, que vai englobar Cantagalo, São Fidelis, Nova Friburgo e toda essa área. De nossa região. Nova Friburgo, junto com o consumidor e Teresópolis, formam o maior bolsão agrícola da América Latina e um grande adensamento de agriculturas familiares. Faltava um capítulo consolidado da história de Nova Friburgo. Esse tema que tratamos no livro, Terras Frias, trata especialmente da produção agrícola do município, de sua história e, acima de tudo, uma reforma agrária altamente exitosa que aconteceu no município, onde o proprietário queria vender suas terras e os meieiros queriam comprar e houve a inserção pública na época para que isso acontecesse. Foi um sucesso. Hoje, as associações que estão estabelecidas nesse espaço de produção agrícola, elas têm menções exitosas de práticas agrícolas com reconhecimento nacional. Inclusive, hoje, fazem até chamadas públicas, ou seja, fornecem alimentos para a área pública do município. Então, assim, foi uma coisa, foi algo, um acontecimento importante para a história do município. Essa tradição agrícola é contada em um capítulo com esforço e indicação dos agricultores familiares de nossa cidade. A CIDADE NO BRASIL Bom, as terras frias, exatamente essa região a gente está aqui hoje na Casa Suíça, né? Nós estamos em conquista, né? Fazendo o lançamento do livro Teia Serrana e as terras frias, justamente, é toda essa região. Por que terras frias? É a parte mais alta de Friburgo e ela ficou um pouquinho fora do processo econômico do café por conta de não se poder plantar café em terras muito frias. Então, ela teve uma outra atividade econômica, daí o seu diferencial, né? E houve todo um desenvolvimento da ocupação dessa terra, dessa região e o que eu acho mais importante é que foi uma região assim, que praticamente a gente tem hoje uma casa-sede de fazenda de final do século XVIII, ou seja, antes mesmo de Friburgo, antes mesmo de Cantagalo, quando nós éramos ainda os sertões do Macacu, os sertões do Vale do Macacu, eu estou me referindo do Recôncavo da Guanabara, da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Quando nós éramos distantes de tudo, a gente já teve aqui uma ocupação que é a Fazenda Rio Grande. Quer dizer, o artigo, ele na verdade, ele trata um pouco dessa, de uma forma bem progressiva dessa ocupação, sem muito detalhe, até porque a proposta dos organizadores do livro não era artigo científico, né? Por isso, é uma leitura mais leve e um pouquinho da história agrária dessa região. prefeito, qual a importância desse lançamento para estreitar a relação do cantão de Friburgo para Friburgo? É muito importante, conta a história de Nova Friburgo, a Suíça, estava aqui conversando com algumas pessoas que participaram do projeto e mostram perfeitamente essa história, tanto rural quanto urbana, da história dos suíços e Nova Friburgo, desses imigrantes que vieram, a imigração que hoje é um tema tão em moda no mundo, com tantos imigrantes tentando chegar a vários países, nós fomos os primeiros Friburguenses, Nova Friburgo, a receber os imigrantes suíços, e isso nos honra muito, com certeza, e contar essa história é muito importante para estreitar e aumentar cada vez mais essa ligação. E esse Teia Serrana 2, novos temas, novas abordagens, continua com a perspectiva de trabalhar com seriedade as fontes históricas, a busca pela veracidade das fontes, a busca pelo relato, pela memória, mas fundamentalmente dentro da perspectiva científica de pesquisa, apresentando outros temas. No fundo, eu peguei uma galassal para esta cidade, vai fazer 52 anos, e às vezes na Suíça, eu falo assim, no Brasil, eu nasci pela segunda vez. Aplausos 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 Aplausos